5 principais sequências de Dong Hua da Tencent em 2022 e 2023. Se você caiu nesse vídeo, você quer saber das 5 principais sequências de Dong Hua da Tencent que vai sair em 2022 e 2023. Então fique comigo nesse vídeo que eu vou falar de todas as sequências de temporada de Dong Hua. Para quem não sabe o que é Dong Hua, é anime chinês que pode sair um ou outro nesse ano. A maioria estão programados para o ano que vem, ano de 2023. Esse vídeo vai ter duas partes. A outra parte vai sair nos próximos dias aqui no canal. Esse vídeo é só sequência de temporada de Dong Hua que foram anunciadas. Os Dong Hua novos que vão lançar, eu vou fazer outro vídeo separado, só falando dos Dong Hua sem ser continuação de temporada e vão sair. Tem muitos Dong Hua, vou fazer vários vídeos no canal sobre esses Dong Hua. Então, primeiramente, quero pedir para você deixar o like no vídeo, compartilhar o vídeo com seus amigos que gostam de Dong Hua. Para o YouTube, recomendar esse vídeo para muitas pessoas e mais pessoas assistir Dong Hua e a comunidade de Dong Hua crescer aqui no Brasil e no resto do mundo. Para ter mais fansubs que legenda Dong Hua e o mercado cresça e eles produzem mais e mais Dong Hua para nós assistir. Quero pedir para você inscrever-se no canal para ativar o sino de todas as notificações para receber vídeos por semana sobre tudo do universo de Dong Hua. Desde análises, curiosidades, indicações de Dong Hua, notícias e etc. Meu nome é Felipe. Toda sexta-feira tem vídeo aqui no canal. No decorrer das próximas semanas, vou aumentar para dois vídeos por semana aqui no canal. Sem enrolação, bora para o vídeo. Eu falando sem enrolação e enrolando esse tanto. Mas é o primeiro vídeo, pessoal. Eu tinha que explicar isso. A conferência Tencent Video Animation aconteceu em 8 de agosto desse ano de 2022. A gigante empresa chinesa revelou novos Dong Hua's e também as continuações de temporadas. Projetos para os meses restantes do ano, bem como para 2023 ou em adiante, se não houver imprevistos. Na posição de número 5 está a sequência do Dong Hua, Estelar Transformations, ou nome em chinês, Xingqian Bian, 5ª temporada. Esse Dong Hua é um dos Dong Hua mais esperados em 2023. Esse Dong Hua para mim está no top 3. Ele já tem 4 temporadas legendadas em português Brasil aqui na internet. Não vou ler a sinopse da 5ª temporada para não dar spoiler. Só vou ler a sinopse da 1ª temporada. Para vocês que não viram, para saber do que se trata a história. Vou ler a sinopse da 1ª temporada de todos os Dong Hua que apareceram aqui na lista. Porque tomar spoiler acaba a experiência e a emoção do anime chinês. Esse Dong Hua conta a história de uma criança em uma galáxia distante. Chamado Qin Yu, que tem problemas com seus meridianos. Por causa disso ele não tem habilidade inata para praticar técnicas internas. O protagonista Qin Yu vive em reclusão com o avô Lian. Para animar seu neto Qin Yu, Lian o presenteia com um pássaro peculiar. Que o protagonista dá o nome de Xiao Hei. Então, a fim de ganhar o respeito de seu pai, Qin Yu embarca no caminho do cultivo. Ele decide escolher seguir o caminho mais difícil e doloroso. Que é o de praticar técnicas externas. Com o método de treinamento mais rigoroso possível. Quando os anos passam, ele cresce. Mas o que realmente muda sua vida é uma misteriosa pedra de cristal meteórica. A lágrima meteórica. Essa pedra se funde com o corpo do jovem rapaz. E ele sem perceber passa por transformações drásticas como resultado. Após aquilo, tudo muda. Galera, esse Dong Hua vale muito a pena. Esse é aquele Dong Hua que dá um pau em vários animes japoneses. A trilha sonora é top. O 3D dele é top. A história é ótima. Tem romance. Tem muita ação. As batalhas são emocionantes. Assista esse Dong Hua. As quatro temporadas estão completas. E depois você volta e me agradece. A quinta temporada desse anime vai sair ano que vem. Pessoal, estou evitando colocar muita animação nesse vídeo para não tomar strike do YouTube. Por isso, estou colocando mais imagens no vídeo. Na posição de número 4 está a sequência do Dong Hua. E o Dong Yang Ku, que é o nome chinês. E o nome inglês é Martial Universe, quarta temporada. A quarta temporada de Martial Universe promete muita ação. A terceira temporada acabou alguns meses atrás. E já está confirmado a quarta temporada. Esse Dong Hua está no meu top 10. Esse anime chinês é muito bom. Já assisti ele. Gráfico 3D dele é top. Animação é linda e muito emocionante. Tem romance. Tem muita ação. As batalhas são top. E é de cultivo. Esse Dong Hua conta a história do vasto império Yan. Encontra-se em um mundo onde o respeito só pode ser conquistado pela força. Nesse grande império existe quatro clãs que sempre estiveram acima dos demais. Dentre eles, um incidente em particular do clã Lin resultou no banimento de um certo indivíduo. E passou a iniciar sua própria família. Com a esperança de ser reconhecido novamente pelo seu clã. E reingressá-los vindo dessa família banida pelo clã Lin. Lin Dong. Quando era muito jovem, assistiu imponente seu pai talentoso ser destruído pelo gênio do seu próprio clã. Lin Lang Tian. Com isso, Lin Dong foi conduzido por um propósito profundo. Se vingar do homem que tirou tudo e mais da sua família. Armado com nada além de sua determinação e força de vontade. Veja como Lin Dong descobre, sem saber, um destino muito maior do que ele. Jamais poderia imaginar quando se depara com um misterioso talismã de pedra. Na posição de número 3 está a sequência do Dong Hua e Tori no Shita de Outcast. Ou o nome chinês, We Re Zixia. Quinta temporada. Esse Dong Hua, ele é em 2D. É muito bom. Muitas pessoas falam que esse anime chinês é top. Ele tem muita ação. Pra assistir os primeiros episódios da primeira temporada e gostei. Depois eu tenho que maratonar ele. A quinta temporada já foi anunciada. Não tem a data ainda. Provavelmente vai sair no ano que vem. A quinta temporada. De Hitori no Shita. Esse Dong Hua conta a história de Zhang Shulan. Que um dia, a caminho do túmulo de seu avô. É atacado por zumbis. Em um cemitério. Em meio a essa situação, ele é salvo por uma garota misteriosa. Que impunha facas de cozinha para matar os inimigos. A garota diz a Shulan que fica aliviado. Para enfrentar suas dificuldades de frente e vai embora. No entanto, Shulan mais tarde vê aquela garota novamente em sua universidade. A partir desse momento, o destino de Zhang Shulan começa a mudar. Haverá pessoas estranhas com poderes especiais. Aparecendo um a um, com batalhas envolvendo essas habilidades. Cada episódio trará um novo mistério. Recomendo muito ver esse Dong Hua. Até pessoas que estão acostumados com anime japonês. Vai gostar desse Dong Hua. Ele é em 2D. É só você não ligar muito para a dublagem chinesa. Que está de boa. Na posição de número 2. Está a sequência do Dong Hua. Paint Rivers and Lake. Sexta temporada. Esse Dong Hua vai lançar a sexta temporada. A única coisa ruim. É que esse Dong Hua não foi legendado em português. Só tem ele em inglês aí na internet. Ele tem 5 temporadas completas. Juntando todos os episódios de todas as temporadas. Passa de 100 episódios fácil. Oh Dong Hua no Sekai. Legenda esse anime aí para a gente. Ele deve ser bom. Todos os Dong Hua aqui no vídeo. Tirando esse que eu estou falando agora. Agora você pode ver eles no site Dong Hua no Sekai. Galera pede lá para os caras do Dong Hua no Sekai. Para traduzir esse anime chinês no futuro. Se você está assistindo esse vídeo Dong Hua no Sekai. Um salve para você. Seu site é muito bom. Então esse Dong Hua conta a história de dois artistas marciais. São brutalmente mortos por uma equipe de assassinos. Deixando seus protegidos um menino e uma menina. Indefesos. Um mestre de artes marciais despacha os assassinos. Poupando suas vidas. E decide aceitá-los como discípulo. E ensina artes marciais. Na posição de número 1. Está a sequência do Dong Hua. Ele mesmo. Do Po Sancho. Sexta temporada. Ou o nome em inglês. Bad Fly Sky. É um nome assim. Sexta temporada. Esse Dong Hua. Ele está na quinta temporada ainda. Está em lançamento. E vai ter 52 episódios. E para nossa surpresa. Já foi confirmado. A sexta temporada. De Do Po Sancho. Para o ano que vem. Não tem a data de lançamento. Mas o mais importante. É que foi confirmado. A sexta temporada. De Do Po Sancho. A história desse Dong Hua. Se passa em uma terra. Onde não há magia. Uma terra. Onde os fortes. Faz as leis. E os fracos. Tem que obedecer. Uma terra. Cheia de tesouros. Fascinantes. E de uma beleza indescritível. Mas também. Preenchida com perigos inestimáveis. Xiao Yan. Que mostrou ter um talento. Nunca antes. Visto em décadas. De repente. Perdeu tudo. Há três anos. Seus poderes. Sua reputação. E a promessa. Com sua mãe. O que o levou. A perder todos os seus poderes. E por que a sua noiva. De repente. Apareceu. Então pessoal. Esse foi. As cinco principais. Seguência de Dong Hua. Ou animes chinês. Da Tencent. Que pode sair. Em 2022. Ou em 2023. Galera. Vai ter parte 2. Desse vídeo. Com mais outra sequência. De Dong Hua. Que vai lançar. No ano que vem. Ano de 2023. Se você gostou do vídeo. Deixe o like. Inscreva-se no canal. Ative o sino. De todas as notificações. Para receber vídeos. De Dong Hua. Aqui no canal. Comente o que vocês quiserem. Aqui nos comentários. Para o YouTube. Recomendar. Esse vídeo. Para mais pessoas. Toda sexta-feira. Tem vídeo no canal. Galera. Fica com Deus. E tchau. E tchau.